Isso é pra vocês, prestem atenção, é mais um vídeo que eu estou fazendo, meu irmão. Olha só, se não soubesse, você que faz passando romano, eu sou Itaí, não abandono não, começou, olha, olha só. Olha, olha aqui, olha só, assarrado, tão maravilhoso. Olha, olha só, assarrado. Olha, que maravilhoso. Tchau, pessoal. Não vai.